O caso ocorreu por volta das 9 horas da noite de sábado. Um homem de 42 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, no bairro Recife, em Tubarão. Segundo relatos da esposa da vítima, eles estavam voltando de um supermercado quando pararam em uma rua lateral. Em seguida, ela observou um veículo vindo em direção ao carro com os faróis altos. Ela relatou a polícia ter ouvido muito barulho e, em seguida, ver o marido sangrando. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. No local do crime, a polícia encontrou seis cápsulas de calibre .380 e dois projéteis. Os suspeitos de cometerem o crime não foram encontrados. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. Maria Júlia Goulart, para o Câmera Aberta.